Almoço rápido usando carne de hambúrguer. É muito fácil de fazer. Para começar, nós vamos fritar as nossas carninhas de hambúrguer. Frita dos dois lados até ficar bem douradinho. Nós vamos utilizar cinco unidades, tá bom? E cortar assim em quadradinhos pequenos. Agora, em um refratário, você vai colocar um copo de requeijão e vai espalhar bem, fazer uma camada de requeijão no fundo do refratário. Agora, a gente vai colocar a carninha de hambúrguer picada, meia lata de milho verde, 50 gramas de azeitonas picadinhas, sem o caroço, faz uma camada com batata palha e cobre tudo com bastante queijo ralado. Leva para o forno, 200 graus, 15 minutinhos até ficar assim, ó. O queijo derreter e o requeijão ficar borbulhando. Gente, essa receita acompanhada de um arroz não precisa de mais nada. Gostou? Deixa um coração. Um beijo da Gi. Tchau, tchau.